A implantação do saneamento básico em Passo de Torres é uma obra guardada há muitos anos pela comunidade e que finalmente começou. A previsão é que até o fim do ano, pelo menos 50% desse trabalho seja entregue. O investimento faz parte do Plano Municipal de Saneamento Básico e totaliza 11 milhões de reais. Com 33 anos de emancipação, esse é o início das obras de saneamento básico de Passo de Torres. Na verdade é um marco histórico no município, é uma reivindicação de muitos anos e para nós é tudo. É uma questão de saúde pública principalmente, mas é questão de turismo, é questão de progresso, valorização, enfim, para nós é um marco histórico. A previsão é que essa primeira etapa da obra acabe até metade de 2025, incluindo os 19 quilômetros de rede coletora de esgoto. A ideia é que em breve também haja no município uma unidade para tratar esse esgoto coletado. Mas tem muitas pessoas que acabam depositando esse esgotamento sanitário que é gerado no imóvel diretamente no rio. E isso acaba gerando um problema tremendo. Até porque a gente não vai ter áreas próprias para banho, porque esse rio acaba depositando água no mar, né? Agora a gente está iniciando a parte de implantação de rede seca e futuramente a gente vai ter uma estação de tratamento de esgoto para que a gente tenha um esgoto limpo e próprio para depositar no rio. Isso assim vai resolver o problema da impotabilidade de água do mar também. As obras começaram na primeira semana de março. Já passaram por várias ruas da cidade. Basicamente aqui nas ruas a gente faz a escavação. Passo de Torres é uma área que tem um lençol freático muito raso. Então a gente precisa esgotar esse lençol. A gente utiliza ponteiras. Então a gente esgota essa água, tira essa água para fora da vala e aí sim escava e assenta a tubulação da rede coletora de esgoto. Após o assentamento da tubulação da rede coletora, a gente também tem a ligação predial do morador, né? Então a gente conecta, deixa a espera para o morador futuramente fazer essa ligação e essa espera já está conectada à rede coletora de esgoto. Transtorno temporário que traz um benefício duradouro para os moradores. O Alex mora nessa rua há 15 anos e entende a necessidade da obra. É muito importante para o Passo de Torres, né? Tanto para a nossa rua, para o município inteiro, né? Que é uma coisa que a gente precisava porque nós não temos esgoto. Agora é uma obra excelente para o município, né? Vai ser muito bom para nós, né? Tem gente que não aceita o transtorno, né? Ah, eu tenho que botar o meu carro na garagem ou deixa um dia ou dois na rua, logo já termina, já tapa o buraco, fica tudo prontinho, né? E passa para outra rua. E os moradores têm que aceitar, que é melhoria para o município, né? É natural, né? O morador vai reclamar porque a gente está abrindo na frente da casa dele, né? Mas a gente precisa frisar que isso aqui vai ser benéfico futuramente. Até porque quando a gente fala de esgotamento sanitário, a gente está falando de saúde pública, né? Então é muito importante que ele entenda e peça um pouquinho de paciência também para a população, porque num futuro próximo isso vai ser resolvido. As obras atendem um novo marco legal do saneamento básico. Nessa primeira etapa a gente planeja atender 50% da população urbana com coleta e tratamento. É um passo importante para cumprir a meta do marco legal do saneamento básico, né? É que a gente pretende atingir até 2033, 90% de coleta e tratamento. E o Passo de Torres é uma cidade que cresce muito a nível nacional, né? Tem um grande potencial turístico. Então a gente quer entregar esse resultado para o município. Trabalho importante para a comunidade, saneamento básico também é questão de saúde pública. Obrigado.